Isabel Pires, terceira candidata à deputada pelo Porto. Boa noite a todos e a todas. Esta sala está cheia, está quente, ao contrário da noite lá fora, isso é muito bom. Eu ia começar hoje com uma canção, uma letra de uma mulher do Norte, Ana Matos Fernandes, que todos nós conhecemos por Capicua, sobre as vontades da elite. E ela diz o seguinte, ouve o que eu te digo, vou-te contar um segredo. É muito lucrativo que o mundo tenha medo, medo de ti e de mim, medo dos tempos, medo pelos meus e medo de acidentes, medo de judeus, negros, árabes, chineses. Medo de dizer tolice, medo da verdade, da cidade e do apocalipse. É muito lucrativo que o mundo tenha medo. O medo paga à máfia pela segurança. O medo teme de tudo, por isso paga ao seguro, por isso constrói o muro e mantém a distância. Mas na verdade, e esta sala demonstra isto, o que eles têm medo é de que nós não tínhamos medo. E por isso eu quero deixar aqui um muito obrigado por termos construído uma campanha sem medo, que foi a todos os cantos do distrito, que afrontou os interesses instalados na precariedade e na especulação, que saiu à rua para dizer que há uma esquerda que ganhou força no Porto e que vai crescer no próximo domingo. A todos e todas as militantes do distrito do Porto, muito obrigada. Mas venho-nos falar hoje, camaradas, daquilo que nos move, daquilo que nos dá força para lutar, da esperança que na verdade carregamos aos ombros todos os dias. O Bloco fez esta campanha por um futuro com a vida boa e a dignidade do salário, por um futuro, na verdade, com direitos, por um futuro que ainda não foi feito, mas que estamos cá todos e todas para construir. E hoje quero-me dirigir em especial aos jovens, às jovens, àqueles jovens e jovens que estão indecisos. Eu sou daquela geração, tenho 33 anos, das crises do capitalismo. Apanhámos a crise financeira de 2008, a crise da austeridade da troika, a crise da inflação, a crise da habitação. E foi-nos dito lá atrás que vivíamos acima das nossas possibilidades, que o salário era baixo, mas que tinha que ser ainda mais baixo, que os direitos eram coisa do passado, nós não tínhamos nada a ver com isso. Convidaram-nos inclusivamente a emigrar com um absoluto desrespeito por todas nós. E sabem qual é que era o salário que diziam na altura ser acima das nossas possibilidades? Aliás, foi o meu primeiro salário no primeiro call center. 485 euros. 485 euros era o valor do salário daquilo que nos diziam que estávamos acima das nossas possibilidades. 485 euros por mês era a realidade dos tempos em que a direita governou este país. E na altura, na altura não nos resignámos com isso. Levantámos-nos, juntámos forças, muitas e muitos. Lutámos pelo respeito que sabíamos que merecíamos e que iríamos ter. Lutámos por um país mais justo e conseguimos e voltaremos a fazê-lo. E esse caminho que fizemos foi importante. Foi a força de esperança e a força do Bloco de Esquerda que trouxe aumentos deste tal salário mínimo que era acima das possibilidades. Foi a força do Bloco que trouxe, por exemplo, a regularização de vários precários do Estado. Trouxe o fim dos cortes nas pensões que a direita queria que fossem para sempre. Foram importantes esses avanços. Mas esses avanços barraram sempre, sempre nas intenções do PS. E quando esta barreira se tornou absoluta, quando a maioria se tornou absoluta, nós percebemos, o povo percebeu que tudo parou. E nós estamos em 2024 neste momento, e aos mais novos, novamente às novas gerações, que já vivemos estas crises do capitalismo, dizem-nos novamente que a crise é o único futuro. E daqui eu tenho uma coisa a dizer. Não, não deixamos que nos voltem a dizer que temos que empobrecer para o país ficar melhor. Não, não aceitamos olhar para o futuro pelo retrovisor. Não aceitamos que nos digam novamente que temos que emigrar. Não, não podem dizer-nos isso. Nós hoje sabemos que a crise é a chantagem que a direita e o PS usam para nos impedir de sonhar com a vida boa. E é uma mentira para justificar uma economia que é desigual e que é injusta. Vamos a 2023. Os cinco maiores bancos privados em Portugal tiveram lucro de 3.181 milhões de euros, a maior parte destes lucros já agora, à custa das taxas de juros abovidas que muitos de nós pagamos. A EDP teve 952 milhões de euros de lucros, mais 40% do que em 2022. A Galp registrou 1.002 milhões de euros de lucro. No ano passado, os donos do Pingo Doce tiveram 756 milhões de euros de lucro. E, portanto, a pergunta que fica para toda esta geração, a quem nos dizem que temos que ter mais crise é como é que a economia está a criar tanta riqueza, mas quem trabalha está com tanta dificuldade. É esta a pergunta que temos que responder. E é aqui que sabemos todas e todas que nos querem enganar, tanto a direita como o Partido Socialista. E hoje mesmo tivemos mais um destes casos caricatos. Hoje mesmo, Soares dos Santos, um dos tais donos do Pingo Doce que fez 756 milhões de euros de lucro, mostrou a distinta lata que tem a elite, a tal que herda, como cantava o Fred Mais, no nosso país. Este senhor, que em 2022 levou quase 4 milhões de euros de salários, teve a desfaçatez de dizer que o problema do país não é a falta de dinheiro. Olha, pudera, realmente? Se todos nós ganhássemos 4 milhões de euros de salário num ano, claro que não teríamos problema de dinheiro. Para ele, que tem o salário milionário, mas que ao mesmo tempo paga num mês o que ganha, na verdade, num mês, o que um dos seus trabalhadores, que ganha o salário mínimo, demoraria mais de 30 anos a ganhar, claro que a falta deste senhor não é dinheiro. Mas então, se a falta de problema não é o dinheiro, se a falta de dinheiro não é o problema, porquê é que não aumenta os salários dos seus trabalhadores? Porquê é que não distribui a riqueza que faz? Isto, na verdade, é um insulto a todos nós, a desfaçatez deste senhor e muitos como ele, e daqui dizemos a ele e a toda esta elite que não temos medo e não vamos recuar perante esta desigualdade e é a força que o Bloco de Esquerda terá nas urnas no próximo domingo que fará estremecer também estes senhores da elite. Porque, nesta economia de lucros extraordinários, os salários dos jovens ficaram para trás. Nós sabemos que 4 em cada 10 jovens levam para casa menos de 800 euros líquidos por mês. E quando temos a direita a dizer que o problema do salário são os impostos, já agora uma boa forma de limpar a imagem e a consciência dos patrões, o que nós dizemos e sabemos é que quando 75% dos jovens ganham menos de 1.000 euros por mês, o problema é mesmo dos salários que não lhes querem pagar, que não lhe pagam o trabalho, que não pagam a competência, que não pagam a formação que temos. Esse é que é o problema, não são os impostos. E por isso dizemos, alto e bom som, e dissemos durante esta campanha, não queremos um país de salários baixos, queremos justiça na economia, salários para a vida boa. E salários e direitos são as propostas para que jovens fiquem no nosso país. E esta é a esquerda que garante um futuro para todos os jovens em Portugal. Porque somos a esquerda que não aceita mais estas injustiças. Não aceitamos os partidos que nos querem manter estas injustiças. Não aceitamos que nos digam, vezes e vezes sem conta, que estar fadado ao salário mínimo é a única solução. Não aceitamos que nos digam que uma casa de 1.200 euros é normal e aceitável quando quem manda nos nossos direitos é a gula da especulação. Não aceitamos ser bolseiros e investigadores da ciência e, por isso, condenados à precariedade. Não aceitamos que o curso superior seja um luxo pelo qual temos que pagar a propina e depois ainda a habitação, como vimos hoje de manhã. Não aceitamos que nos digam, novamente, que temos que emigrar para ter um futuro. E estou quase a terminar, camaradas. Na verdade, a força da esperança é saber que o Bloco de Esquerda tem propostas para acabar com estas desigualdades, tem proposta para distribuir a riqueza deste país. E, por isso, digo hoje aos mais jovens, às mais jovens, aos indecisos, o voto no Bloco de Esquerda é a certeza absoluta de que o salário sobe. O voto no Bloco de Esquerda é a força do combate à precariedade e o voto no Bloco de Esquerda é a justiça que taxará os lucros extraordinários. O voto no Bloco de Esquerda é a certeza desta esperança de um mundo melhor e desta vida boa que queremos. E é a certeza de que faremos, enquanto país, enquanto sociedade, aquilo que nunca foi feito. Pela habitação, pela saúde, pela educação, pelo salário, pelos reformados, pelo ambiente, pelos jovens. Mas também, e em particular, pelas mulheres. Temos vindo a insistir muito nisto, porque todos sabemos e vemos aquilo que o retrocesso, muita da direita que se está a candidatar, nos quer levar. E, por isso, lanço daqui mais um repto. Esta luta pelo avançar dos direitos das mulheres começa já amanhã, às 18 horas, com manifestações por todo o país. Faremos um 8 de março como nunca se fez em Portugal. E, como dizia a Capicua, como dizia a música do início, eles têm medo de que não tínhamos medo. Mas estamos aqui porque faremos do fraco forte, como disse também o Fred Mendes. Aqui está o voto que não tem medo e que no domingo se vai agigantar. Força a todos os camaradas e todas as pessoas que ainda há mais um dia para fazer campanha iremos, com certeza, crescer e fazer do próximo domingo a luta que precisamos pelas nossas vidas de que fazer o que não foi feito.